Música Atenção Vai ganhar a partida para o GP Consolação Mas agora o outro é o dos animais Aparecimente então a linha dele está com a vir Pelo meio de raio avança Major Ops aqui por fora Major Ops vai tomar a linha dele Major Ops, Major Ops, Major Ops Major Ops na linha dele Major Ops, Major Ops vai errar O GP Consolação, Major Ops 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 Major Ops